Até, até, essa vida tá bom pra ninguém em casa Educação na casa, não? Não significa... Sinta... Como? Bocico forte, tinha fóbia dentro Quando vou conseguir? Diceita educação Educação na casa significa valor enorme também A gente chegou com o meu auto, a gente vai buscar uma tala porta de auto, senhora, a gente vai... Uma mulher chamou de GSI, da canabine, cerca de mim Da canabine... E disse, tio tio tio, me disse, como vai? Como vai, meu tio? Bom, bom tio, tia, liga a tua luz e a auto queira acender A minha filha, a minha filha Tá aqui... Tá aqui, que eu quero botar? Eu e Juni? Ela disse, não Eu disse, wokesema do Gereld Nunca mori, ele عليه de Gereld Sabe você? Ela disse, não Me disse, ok Eu quero botar? D1,õi plainte, que eu quero botar? Ela disse, não Quando eu botar, quem está umaime"? Então ele diz outra ideia clutchando minha filha 과 larga, tine, quem scffろ digo? mano anjo? Não se chama ninguém. Não se chama homem ninguno de niña. Que chama rômen tipodo mamãe ou rômen de batata tio. Olha lá, boa bom 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 똑같ade. Bom bom bom. Bom amigo de mamãe com batata. Não, chamam-me tíô para sobrar minhôtavo tíô. Não chamam ninguém, contá-lo de bomama, ou botata, ou bom, 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 bom. Bom amigo, tíô. Posso ter muito naquita que não chamam Turene tíô, esse botão tíô foi o susanco, o que ele chama? Os saltários, não? Não, chamam-me tíô.